Beleza pessoal, sejam bem-vindos a mais um super vídeo, sejam bem-vindos a mais essa super dica sobre central multimídia, essa daqui é Android, tá? Então esse vídeo aqui é para você que está com problema na câmera de ré. Digamos muitas vezes que você acabou de instalar e a câmera de ré não funciona, ou então a imagem dela está preto e branco, ou então digamos que a imagem dela está duplicada e em preto e branco, né? Então esse problema tem solução, muitas vezes não é o cabo, tá? Então vou mostrar aqui a vocês uns procedimentos que vocês devem fazer para resolver essa situação. Bom pessoal, então vocês vão entrar na parte de configuração da central multimídia de vocês, aí vocês vão procurar aqui o menu marcha ré, às vezes ele está dentro desse menu, às vezes ele está dentro desse menu aqui que chama fábrica, certo? Aí para entrar nesse menu que chama fábrica, você digita 1122, tá? É a senha. Mas no caso dessa central ela é mais diretona, tá? Aqui mesmo nesse menu, né? Nesse menu de configurações gerais da multimídia. Bom, então vamos lá, olha só, a configuração que vocês vão mexer é essa daqui, ó, inversão da seleção do sistema, tá? Abre ele. Pronto. Aqui, pessoal, vocês podem testar individualmente cada opção dessa daqui. E aí vocês observam em qual das configurações o problema se resolve. A questão é porque essas multimídias modernas, elas leem diversos tipos de câmera de ré. A câmera de ré analógica, que no caso é esse sistema NTSC e esse sistema PALM, e ela lê também a câmera HD, né? Que é a câmera, digamos que digital, né? Então, a HD 720 pixels, 25 frames, a HD 720 pixels, 30 frames, né? Então, no meu caso, esse som veio com a HD 720 pixels, mas a câmera que está no carro no momento, né? A original do carro é uma câmera analógica NTSC, tá? Então, a imagem ficava toda maluquinha, certo? Então, eu vou até mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem como é que tava. Olha só, vou colocar aqui o carro na ré. Olha só, agora nem imagem apareceu, né? Certo? Vou voltar aqui pra o NTSC, que é uma câmera analógica, né? Que tem aí e tal, ó, vou colocar o carro na ré de novo. Agora, normalizou, tá? Aqui eu vou fazer o procedimento, né? De instalação dessa nova câmera de ré, porque, ó, câmera analógica, horrível a qualidade, né? Veja só como tudo fica muito embaçado, né? E o controle de branco que ela não tem. Então, eu indico sempre, né? Fazer a substituição de câmera analógica por câmera HD, porque aí você vai ter uma câmera digital no seu carro e de maior qualidade, certo? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que possa ter ajudado vocês com essa dica. Forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!